Vamos te ensinar que vontade de gritar, Mika! Oi, pessoal! Sou eu, a Mika, e hoje eu estou no Sky Zone Trampoline Park em Anne High, na Califórnia. Uh! Olha só esses blocos! Como eles são legais e levinhos! Eles são feitos de espuma. E olha, esse aqui é laranja e... uh! Tem um azul ali também! E... eles dizem... bem-vindos! Que demais! Eu estou muito animada porque aqui tem camas elásticas e piscinas de espumas pra gente pular. E eu quero aprender a dar um salto mortal. Será que tem alguém aqui que pode me ajudar a aprender isso? Vamos lá descobrir! Oi! Eu sou a Mika! Oi! Eu sou a Priscila! Prazer em te conhecer! O prazer é todo meu! Bem-vinda aos Kaizou! Obrigadinha! Estou muito feliz de estar aqui! Demais! Olha, primeiro você precisa colocar uma pulseira pra você poder visitar o parque. Eu amo pulseiras! E de qual cor você vai querer? Ah! Deixa eu ver! Tem laranja, verde... amarela! É uma das minhas cores preferidas! Minha também! Eu quero essa! Legal! Eu vou colocar! Obrigada! Que chique! E agora precisamos escolher as meias! Tá bom! Mas por que eu preciso colocar meias especiais? Essas meias têm a sola emborrachada pra você não escorregar na cama elástica. Ah! Que boa ideia! Hum! Vamos ver! Temos meias laranjas e... Uh! Meias azuis e pretas e rosas também! Hum! Acho que eu vou escolher a laranja! Eu amo essa cor! E meu melhor amigo Bleep também ama laranja! Vou querer essa mesmo! Legal! Perfeito! E o que trouxe você aqui hoje? Ah! Eu quero muito aprender a dar um salto mortal na cama elástica! Nossa! Legal! Nosso amigo Quincy aqui do parque pode te ensinar a dar um salto mortal! Uau! Tá bom! Vamos encontrar o Quincy! Obrigada! De nada! Olha quantas camas elásticas! E vocês estão vendo essa piscina de espuma atrás de mim? Nossa! Nunca vi tantas camas elásticas assim! Vamos contar elas comigo? Combinado! Vamos lá! Estão prontos? Uma! Duas! Três! Quatro! Cinco! Nossa! Cinco camas elásticas! Hum! Onde que o Quincy está? Porque é ele quem vai me ensinar a dar um salto mortal! Ai! Tô tão animada! Mas cadê ele? Será que... Ele tá na piscina de espuma! Devo pular pra descobrir? Então tá bom! Quincy! Quincy? Quincy! Acho que não tem ninguém aqui Só eu! Uau! Ali diz Zona da Espuma É onde nós estamos nessa grande zona da espuma Olha só esses blocos, olha Viram o quadrado? Quando juntamos seis quadrados, nós formamos um cubo E esses cubos são de espuma e são bem moles e macios Então é muito legal e divertido pular em uma piscina de espumas E não se machucar Olha, um cubo laranja Azul E... Preto! Mas que divertido! Quero muito aprender a dar um salto mortal Onde será que o Quincy está? Talvez ele esteja ali Vem cá, vamos lá olhar Nossa! Olha que incrível! Mas ainda não consegui encontrar o Quincy Hum Uau! Eu sei o que é isso aqui É laranja, é redonda e... Também Kika Isso é uma bola de basquete Mas por que tem uma bola de basquete aqui no parque? Ah! Ei! Tem uma cesta de basquete E outra cama elástica Eu aposto que pular na cama elástica e arremessar a bola na cesta Deve ser bem mais fácil do que arremessar a bola do chão Ah! Eu vou tentar! Espera, olha só Uf! No três Um Dois Três Ah! Ah! Eu não acertei Ah! Aqui tem mais uma E é amarela E se eu jogar... Virada de costas? Um Dois Três Ah! 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 Oh-oh! Uh! Tem outra bola! Hum... Talvez se eu pular três vezes até a cesta Eu consiga acertar Prontos? Um Dois Três Ah! Tem mais uma bola Legal! Como eu vou arremessar essa? Hum... E se eu der um Pulo Bem alto E rodar Feito um peão Prontos? Um Ah! Mesmo assim não acertei Tudo bem Vou continuar procurando Quincy Quero muito aprender a dar um salto mortal Ha-ha! Quincy! Nada do Quincy Hum... Vamos procurar do outro lado? Uou! Ha-ha! Ah! Uou! Ha-ha-ha! Ai! Vocês sabem o que é isso? Isto É uma trave de equilíbrio Ela tem esse nome porque é uma trave E você precisa ter ótimo equilíbrio pra ficar em pé aqui Uh! Se você bobear, você cai pra um dos lados Vocês sabiam que há muitos animais que tem ótimo equilíbrio? E costuma ser por causa da... Calda Esquilos tem ótimo equilíbrio por causa das suas caudas fofinhas E gatos Miau! Miau! Ha-ha-ha! E... Cangurus É! Cangurus tem caudas bem compridas pra ajudar no equilíbrio e... Eles pulam bem alto Uh! Ha-ha! Querem pular comigo? Ha-ha! Ha-ha! Olha! Vamos pular ali! Uh! Uh! Ha-ha-ha! Uau! Mais trampolins! Ha-ha-ha! Olha quantos tem aqui! Uau! Nossa! Aquele deve ser o Quincy! Ele salta muito bem, gente! Ha-ha-ha! 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 Nossa! Você é o Quincy? Olá! Eu sou o Quincy! Oi! Eu sou a Mika! É um prazer conhecer você, Mika. Como você está? O prazer é todo meu. Eu estou me divertindo demais aqui. Eu fico feliz de ouvir isso, Mika. Eu ouvi falar que você sabe dar saltos mortais. E você ouviu certo. Ah, então eu quero aprender a dar um salto mortal. Você me ensina? Pode deixar que eu ensino. Que demais. E por onde começamos? Legal. Primeiro e antes de tudo, precisamos nos aquecer. Ah, tá bom. É importante aquecer o corpo pra gente não se machucar. Exatamente, Mika. Legal. E o que a gente faz? Pra começar, olha só, vamos encostar no chão. Ah, tá bom. É só encostar no chão. Encostar no chão. Isso aí. E agora vamos pra esquerda. E depois vamos pra direita. Tá bom. Isso. E com as pernas alongadas, vamos fazer polichinelos. Isso aí. E vamos tentar nos divertir. Uou! Nossa! Nossa, parece que estamos imitando uma estrela do mar, só que no ar. Exatamente. Uou! Legal. Eu tô me sentindo bem. Tô aquecida e bem alongada. Legal. Já sentiu que aqueceu? Eu acho que sim. Isso aí. Então vamos tentar um salto com giro. Nossa, um salto com giro. Tá bom. Prontos? Assim? Isso aí. Assim mesmo. Legal. Legal. Agora tem outro salto. O que mais eu posso fazer? Bom, já deu uma cambalhota antes? Já. Vocês já deram uma cambalhota antes? Legal. Vamos dar juntos. Você sabe como dar uma cambalhota, amiga? Sei. Mas quais são os primeiros passos? Primeiros passos. Me ajuda a lembrar? Visualize a plataforma. Uh, tá bom. Visualizei. Depois esticamos as mãos. Tá bom. E caímos. Tá bom. Então, mãos esticadas. E o que eu faço com a cabeça? Encosta o queixo no peito e vira uma bola. Ah, encostar o queixo feito uma bola. Agora se encolhe. E rola. E rola feito uma bola. Exatamente. Lá vou eu. Uau. É isso aí, amiga. Isso foi tão legal. Vamos mais uma. Mais uma, então. Legal. Pronto? Prontinho. Visualizar. Visualizar. Encolher a cabeça. Encolher a cabeça. E rolar feito uma bola. Rolar feito bola. Nossa. Isso foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Mas eu tenho uma perguntinha. Tá. Consegue fazer isso no ar? Uh, eu nunca tentei antes. Quer que eu mostre? Quero, por favor. Beleza. Primeiro você começa a pular pra ganhar altura. Uau. Vai ganhando altura. E o próximo passo é encostar o queixo de novo. Então, depois que ganhar altura, você encosta o queixo no peito. E só tentem dar um salto mortal na companhia de um adulto. Nossa, vocês viram isso? Ele deu um mortal pra frente no ar. Isso foi incrível. Obrigado. Como que você pula tão alto? O basquete ajuda, né? Às vezes, dá pra gente inovar e se divertir. Saltando sobre a perna. Nossa. Você é muito bom nisso. Ou podemos meditar um pouquinho. Uau. Isso foi tão legal. Mas, Quincy. Não sei se estou pronta pra dar um mortal no ar como você fez. Bom, é só continuar treinando, Mika. Você consegue. Entendi. Eu preciso me lembrar de pular bem alto, ficar no mesmo lugar, encostar o queixo no peito e ir pra frente feito uma bola. Exatamente. É como uma cambalhota, mas você está bem longe do chão. Entendi. Muito obrigada. É claro, Mika. Eu vou lembrar de tudo que aprendi e vou treinar bastante e aí um dia eu vou dar um mortal pra frente como você, Quincy. Eu espero que sim, Mika. Muito obrigada, tá? É claro. Vou saltar fora, tá? Tá bom. Eu também. Até mais tarde. Uou. Uou. Nossa, pessoal, foi tão divertido brincar e pular no Sky Zone Trampoline Park. Eu queria muito aprender a dar um salto mortal e o Quincy foi um ótimo professor. Ele sabe muito de saltos e da cama elástica também. Ah, e foi tão divertido pular na piscina de espuma. As espumas eram macias e molinhas e gostosas e são feitas de blocos como este. Espera um pouco. Vocês sabem o que diz aqui? Está escrito Mika. Sou eu. É o meu nome. Eu me diverti muito brincando e aprendendo com vocês hoje. Se vocês querem ver mais os meus vídeos, é só vocês procurarem pelo meu nome. Soletra o meu nome comigo? Demais. M-E-E-K-A-H. Mika. Até a próxima vez. Tchau. M-E-E-K-A-H. Não vejo a hora. Vamos lá. Uau. Olha só todas essas coisas. Essas são todas as placas que as pessoas fizeram e é isso que eu vou fazer hoje. Ah, olha. essa caixa de espinhal. Ah, será que é algo para guardar biscoitinhos de gatos ou comidinha? E olha só esse aqui. Todos os convidados precisam ser aprovados pelo cachorro. Essa é bem engraçada. Ah, achei umas cores de tintas aqui. Vamos ver quantas cores eles têm. Ah, são muitas. Ah, será que eles têm minhas duas cores preferidas? Vocês sabem quais são? Ah, são o roxo e o amarelo. E elas estão ao lado das cores preferidas do meu melhor amigo Bleep. Azul e laranja. Ah, que demais. Nossa! Temos aqui todas as madeiras diferentes que podemos usar para fazer arte. Oh, olha só essa aqui. É bem pequena. Dá para fazer uma placa que diz Bem-vindos. Ou Uau! Olha só isso. Este retângulo gigante que eu tenho aqui daria uma ótima placa. E dá para escrever muitas palavras nele. Dá para a gente escrever algo do tipo Bem-vindo, amigos. Aqui temos comida, jogos e diversão. Amamos nossos amigos. Bem-vindos. E aqui tem um quadrado. Um, dois, três, quatro lados iguais. Tem um quadrado maior ali. Hum... Olha só! Um círculo. Um círculo pequeno e um círculo bem grandão. Hum... Qual será que eu escolho? Hum... Acho que gostei desse aqui. O quadrado intermediário. É o número zero, sete. Precisamos lembrar disso. Zero, sete. Legal. Vamos lá. Ah! Oi, Margie! Ah, oi, Mika! Oi, como você está? Bem, e você? Eu estou bem. Estou empolgada para criar arte hoje. Que ótimo! E você já escolheu o tamanho? Já! Número zero, sete. Perfeito! E você quer acrescentar mais alguma coisa? Ah! É... Ah, talvez esse gancho prateado aqui. Tá bom. Ah, posso também pegar essa gravata borboleta para o meu melhor amigo? Com certeza! Olha, já montamos sua estação de trabalho. Está pronta para começar? Tô, vamos nessa! Legal, vamos lá! Isso! Então, bora! Legal! Já temos tudo o que precisamos. Já temos várias tintas legais. Minhas duas cores preferidas. Temos roxo e amarelo. Ah, olha! Essa aqui se chama dente de leão. Que chique! E temos pérola e café com leite. Também temos um rolo de pintura para ajudar a aplicar a tinta. E temos algumas esponjas. Temos ganchos prateados e uma ferramenta elétrica, um grampeador elétrico. E a placa de madeira que eu acabei de escolher. E na verdade são quatro pedaços separados. E quando empilhamos eles assim, vira um quadrado muito lindo. E para que esses servem? Então, esses servem para manter os pedaços de madeira presos. Ah, entendi. Faz sentido. E qual é a primeira coisa que precisamos fazer? Bom, o primeiro passo é fazer uma linha de cola em cada um e depois virar eles. Tá bom. Acho que consigo fazer isso. Legal! E agora? Olha só, temos essas linhas aqui e é aqui onde você vai colocar os grampos, beleza? Ah, então as linhas servem como um guia. Exatamente. Primeiro, vamos colocar nossos óculos de segurança. Se vamos usar uma ferramenta elétrica, temos que estar seguros. E lembrem-se de só usar um grampeador elétrico acompanhados de um adulto. um grampeador elétrico. Um grampeador elétrico. Um grampeador elétrico. Um silêncio 불�io. Uau! Você é muito boa nisso. Será que você consegue? Claro! Legal! Bom, vou seguir as linhas pretas. É nosso guia. Isso aí, trabalhe em equipe Você é profissional, muito bem Isso aí, agora vamos virar o quadrado E ficou pronto, olha só esse quadrado perfeito Qual é o próximo passo? O próximo passo é levar na lixadeira pra deixar a peça lisinha Uh, vamos deixar ela lisinha, vamos lá Bom, essa daqui é a lixadeira Tá bom E o que nós vamos fazer é colocar uma mão aqui e a outra aqui embaixo Aqui tem o botão de ligar que você precisa apertar Tá bom Quando estiver ligada, você vai passar ela por toda a peça Até que ela esteja lisa como um papel Ah, entendi E por que queremos ela tão lisinha? Ajuda a tinta a grudar na madeira Ah, legal Então vamos deixar ela super lisa Hora de lixar Agora vamos escolher a cor da sua base Vamos dar uma olhada no seu decalque Isso, não vejo a hora de ver Prontinho, esse é o decalque que fizemos pra você Uau, olha só isso Um sorvete de casquinha, um dos meus doces preferidos E esse é meu nome E minha faixa Ah, isso aqui vai ser minha bolsa E este decalque vai me ajudar a deixar ainda mais parecida com a original Ah, eu amei Legal, a cor da base Ahn... Será que roxo? Boa É uma cor ótima Legal E é só pintar tudo de roxo? Isso, basta você colocar em toda a superfície da madeira Tá bom Prontinho E vou usar esse rolo de tinta super legal pra espalhar a tinta na madeira E você precisa pintar a parte de cima e todas as laterais Beleza Agora é só a gente esperar secar Na verdade, tem um jeito que é mais rápido Ah, como? Nós vamos usar esse secador aqui Vocês já devem ter visto isso antes É pra secar o cabelo É isso aí Você vai usar no modo de secar a base Tá bom Ah, ah, ah Legal Já está pronto? Prontinho pra uso Legal O modo de secar a base E vamos secar Pronto Tá sequinho Nossa Legal E agora? Ah, tá seco mesmo Legal E agora o que vamos fazer é lixar até ficar lisinho de novo Pra gente poder aplicar o decalque Tá bom Dessa vez eu vou te dar uma lixa de mão pra você conseguir lixar a parte de cima Demais Ah, legal Isso aqui é uma lixa roxa E ela é bem grossa Mas é esse papel grosso que vai deixar a madeira lisa Ei, são os opostos Grosso e liso Opa Grampo de cabelo Vamos lá É assim? Isso, é só esfregar pra frente e pra trás na peça inteira É, isso mesmo Isso Perfeito Pronto Legal, a madeira já está bem lisinha Estamos prontas pra aplicar o decalque Isso E olha só Legal O decalque tem algumas camadas, tá? Vamos começar tirando a primeira camada branca Ah, é tipo um adesivo gigantesco Isso Pronto Você pega desse lado aqui Tá bom E agora vamos centralizar ela na sua placa juntas Acho que ficou bom O que você acha? Acho que ficou muito bom Legal Agora é só colar ele aqui, ó Tá bom E eu vou te dar uma espátula Uma espátula? Isso Eu sei o que é isso Essa é a sua espátula Tá O que você vai fazer é passar a espátula em tudo E viu como ele vai ficando mais escuro? É assim que sabemos que ficou grudado na madeira Legal A espátula serve pra tirar todas as bolhas Isso aí Legal Tchau, bolha Então agora que ele já tá grudado na madeira A gente precisa tirar essa camada daqui de cima, tá vendo? Tá bom Melhor a gente começar dessa ponta aqui Ah E vamos puxando na sua direção bem devagarzinho Bem devagarzinho É meu jeito preferido de viver Oh, espera Vem cá, adesivo Eu consegui Perfeito Uau Já tá ficando legal Isso aí Agora estamos prontas pra pintar Isso Que legal Bom Eu vou começar pintando o sorvete E pra isso eu vou usar a cor pérola Assim vai parecer um sorvete de baunilha Um dos meus favoritos O que você vai fazer é mergulhar a parte larga da esponja Essa parte da esponja aqui na tinta Tá bom Dá uma olhadinha Ela tá molhada? Tá Então tem tinta demais Ah, não Então vamos tirar um pouquinho de tinta E você pode usar o papel ou o prato Tá, vou tirar um pouco aqui no prato Isso aí, olha só agora Ainda tá molhada? Não Então tá prontinha Agora é só dar umas batidinhas com ela Tá bom Na peça inteira Desse jeito? E tudo bem se sujar a parte azul? Tudo bem Tá bom É um decalque Então vamos tirar essa parte azul Legal Então vamos pintar esse sorvete todinho Prontinho Perfeito Agora você já pode colocar a tinta que vai usar pra casquinha Uh, pra casquinha Vou usar o café com leite Pra parecer que é de sorvete Vou tomar muito cuidado porque Eu não quero pintar o sorvete que eu já pintei Mas mesmo que aconteça Sempre dá pra resolver Ah, olha só Gostei da positividade, Mark Olha, a casquinha tá ficando bem apetitosa É, tá mesmo Pronto De qual cor vai pintar o seu nome? Ah, quero pintar o meu nome de amarelo Boa Eu amei Legal Então pode colocar a tinta amarela Tá bom Um amarelinho aqui Parte larga Tinta, tinta, tinta É isso aí Ah é Agora tô até parecendo profissional Bom, vamos ver Minha faixa é... Amarela Então eu vou usar a mesma cor Margie! O que foi? Preciso de mais duas cores pra minha bolsa Verdade Sabem quais são as cores da minha bolsa? Isso, azul e laranja Isso aí Então pode escolher o azul e o laranja que você quer Tá bom Aqui embaixo Ah, essa é boa E... Hum, essa Uh É, vai ficar bem legal Bom, precisa do outro decalque agora ou não? Ainda não Tá bom O que a gente vai fazer depois de tirar esse decalque daqui É colocar esse por cima pra ficar parecendo uma bolsa Que demais Então é melhor começar com esse aqui Pinta, pinta, pinta A bolsa inteirinha Perfeito? Legal Dá uma olhadinha agora Será que tá bom assim ou você quer passar mais uma de mão? Ah, eu acho que tá bom assim Perfeito Então vamos secar de novo com o nosso secador Tá bom E aí tiramos o decalque Legal, vamos nessa Bom, dessa vez você vai usar o modo decalque e tome muito cuidado porque é muito poderoso Não queremos que saia tudo voando por aí Tá bom, vou tomar cuidado Lá vamos nós Uh, poderoso mesmo Já secou, então agora é hora da revelação Tá bom Tá pronta? Tô Então vamos girar ele assim porque precisamos tirar o decalque contra os veios Ah, tá bom Sabe o que são os veios? Ah, eu deixo você explicar Tá bom Bom, os veios da madeira são essas linhas que nós vemos na madeira Ah, é mesmo, tá? E se as linhas da madeira estão indo nessa direção, nós puxamos o decalque pra cá Ah, entendi Contra os veios Exatamente Vamos começar puxando de um canto E aí puxa na sua direção Puxo pra cá ou pra cá? Pra sua direção Então, isso Entendi Vamos ver como ficou Uou Grudou um pedacinho aqui Tá tudo bem, ele pode grudar, ele pode rasgar, não tem problema Agora vai Ah Uou Uou Tá ficando tão legal Você foi muito bem Nossa Olha só isso Bom, agora estamos prontas pra colocar o outro decalque pra sua bolsa É verdade, ainda tem o outro decalque Eu vou fazer a mesma coisa, vou só tirar a parte de trás E vamos centralizar o decalque juntos Tá bom Deu certo? Acho que tá no jeito Legal Legal, pronta? Vamos nessa Ai, a gente conseguiu Já tá no jeito pra pintar Legal Vou pintar com laranja Eu acho que ficou muito bom Legal, e o que eu faço agora? Temos que secar a tinta Isso, muito bem Legal, e qual modo eu uso pra secar? Pode ligar no modo decalque Faz sentido Lá vamos nós Ele é poderoso, hein? É isso aí Quase saiu tudo voando Pois é Você lembra dos veios de madeira? Ah, sim Precisamos puxar contra os veios Isso Então vamos puxar nessa direção Certo Legal Olha só a minha bolsa Ela ficou muito boa Isso ficou tão legal Agora eu quero Dois ganchos Pra usar eles Pra pendurar a minha faixa E a minha bolsa Beleza, os ganchos estão bem aqui Tá bom Pode escolher dois ganchos que você quiser Legal, dois ganchos Tá bom Escolhi um E dois Bom, agora vamos usar uma furadeira elétrica Tá bom Então Vamos usar os óculos É isso aí Segurança sempre Eu vou fazer furinhos pra gente encaixar os ganchos E aí você coloca eles no lugar Combinado? Combinado Vamos colocar este bem aqui Tá bom Legal Tudo pronto pros ganchos Legal, os dois furinhos Lá vamos nós É só ir girando eles, né? Correto Quase lá Prontinho Boa Terminamos Nossa Olha essa placa Eu amei muito ela Obrigada, Margie Por ter me ajudado a criar essa placa linda da Mika Não precisa agradecer, não Então A gente se vê por aí Isso É isso aí Até a próxima vez Até mais então E obrigada de novo Tchau Nossa Prontos M-E-E-E-K-A-H Mika Bom, até o próximo vídeo Tchau Oi, sou eu, a Mika E hoje estou no Munchkins Indoor Playground Em Los Angeles, na Califórnia Esse lugar é muito legal Porque podemos nos mexer E nos divertir muito E vamos fazer uma brincadeira hoje Vamos lá Nossa Esse lugar é incrível É hora de escorregar Encontro vocês lá embaixo Uau Foi muito rápido Vocês viram? E eu caí em uma piscina de bolinhas Uau Eu adoro piscina de bolinhas Uh, e eu adoro todas essas cores Vamos ver Rosa E tem azul E branco Podemos fazer tantas coisas Em uma piscina de bolinhas Podemos dançar Fazer malabarismo Uh, só sei fazer malabarismo Com duas bolas Não sei fazer com três ainda Melhor continuar treinando Ei, olhem aquilo ali Uau Bem aqui em cima Parece uma Grande bola de sorvete Ou talvez de marshmallow Ou algo assim Hum E tem um desenho bem legal nele Branco Azul Branco Azul Branco Azul Branco Azul Em todo ele Ah, eu adorei Uh, vamos entrar Uh, oie Nossa, mas que lugar divertido Hum Uau Olha só isso Uma bola com palavras escritas Uma bola com palavras escritas Hum, vamos ler Vá ao escorregador para algo pegar E encontre o local de brincadeiras que é de combinar Combinar significa que eles formam um par Hum Ei, vamos exercitar nossos corpos e nossas mentes Vai ser uma brincadeira ótima para a mente Hum Ir ao escorregador Deve ter outro escorregador aqui Vamos encontrá-lo Ah, deve ser esse o outro escorregador O que será que vai acontecer que me ajudará com a brincadeira Ah, vejam Uau Vocês já viram isso antes? É um estetoscópio Já viram em um consultório médico? É Os médicos usam para ouvir o coração Ah, legal Tô bem saudável Será que tem algum centro médico por aqui? Vamos descobrir Hum De onde será que esse estetoscópio saiu? Ah Olha só que demais Ah Olá Ah Vamos ver em cima Hum Acho que não é aqui que o estetoscópio fica Hum Mas é muito divertido Uau Hum Ah Ei, vejam Mini clínica Nós encontramos É um consultório médico O estetoscópio deve ter saído daqui Vamos lá Ah Nossa Opa Olá, bem-vindo Você marcou consulta? Hum Ah, tá Já achei você Pode entrar Médicos e enfermeiras são tão legais E muito importantes Eles cuidam de nós Para que nós fiquemos bem saudáveis E examinam nosso coração Vamos ver o que nós temos aqui Ah Eles devem examinar os seus olhos E os seus ouvidos E às vezes eles pedem para você fazer assim Ah Nossa, vejam aqui Um par de óculos Uh E é uma das minhas cores preferidas Amarelo Olha só Podemos nos vestir igual um médico Nossa Que legal Tem um chapéuzinho Oh E como eu fiquei? Doutora Mica Legal Com certeza o estetoscópio veio daqui Bom, vamos arrumar tudo E voltar lá para o escorregador Vamos Tô tão empolgada para ver qual será o próximo item Ele está vindo Uau Vocês sabem o que é isso? É um tomate Uh Eu adoro tomate Yummy Será que tem uma quitanda por aqui? Vamos procurar Nossa Um carrossel Uh Olha só esse cavalo laranja Vamos montar nele Oi cavalinho Sou a Mica Hum Como que isso aqui funciona? Não é assim Uh É sim Nossa Mas que divertido Caramba Tô me divertindo tanto Procurando De onde veio esse tomate Hum Me avisem se vocês virem algo Ah Bem ali Um supermercado Com certeza o tomate veio daqui Ah Ei Olhem ali embaixo Mais comida É Um supermercado ou uma quitanda É onde podemos comprar comida Como este tomate Hum Existem mais comidas vermelhas? Ah Uh Tem esse pimentão vermelho aqui Yummy Hum Uh Tem outro pimentão vermelho aqui E Ah Eu amo essa comida vermelha Morangos Vou comer tudo que é vermelho Hum Uh Mais morangos E Uma maçã Pronto Pronto Já peguei toda a minha comida Só falta pagar Vamos entrar? Tchututu Vamos lá Tchututu Pronto Uh Legal Vamos ver Ah Acho que posso passar os meus itens Hum Hum Legal O pimentão Uh, interessante Morangos Pipipipip Legal Mais morangos Pipipip Ah, a chapa tá esquentando Pimentão Pipipip Uh Maçã Pipipip Hum, 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 hum E tomate Pipipip Oh yeah! Agora sim! Como eu vou pagar por tanta comida? Eu não sei Mas já estou de bom humor! Uh, parece que eu tenho um cartão de crédito! Vamos ver o total da compra foi... 6 dólares! Legal, vamos ver! Pronto, funcionou! Isso aí, não preciso de troco! Acho que acabei por aqui! Legal, o tomate já voltou pro seu lugar! Parabéns por ter me ajudado! Ei, vamos voltar ao escorregador e ver o que mais aparece? Vamos lá! Estou me divertindo tanto! Qual será o próximo item, hein? Uau! Olhem só isso! Um capacete de bombeiro! É! Os bombeiros usam capacetes assim pra proteger suas cabeças quando estão nos incêndios! De onde será que veio este capacete de bombeiro? Vamos lá descobrir! Uau! Vocês descobriram de onde é o capacete de bombeiro? Muito bem! Eu acho que deu certo! Viram? Tem um caminhão de bombeiro E os bombeiros vão de caminhão até onde precisam pra apagar o incêndio e salvar todo mundo! Esse caminhão é tão legal! Hum! Tem uma escada bem grande! Uau! Um radinho! Bombeira Mika aqui! Câmbio! Sim! Está correto! Tudo em ordem por aqui! Claro! Um bom dia pra você! Ok! Uhum! Uhum! Vejam só! É aqui onde fica a sirene, pras pessoas ouvirem o caminhão passando! O barulho é assim! Uhum! É tipo assim! Certo! Vamos ver! Vamos colocar o capacete aqui! Assim, se alguém quiser brincar, pode brincar de motorista e usar o capacete de bombeiro pra ficar parecendo um! Vamos voltar ao escorregador pra ver o próximo item! Vamos lá! É! Tudo certo por enquanto! Acho que tem outro item prestes a descer! Uau! Mas que rápido! Uh! O que é isso? Golda? É um tipo de queijo! Um dos meus preferidos! Ah! Vocês sabem que letra é essa? É a primeira letra do alfabeto! Isso mesmo! A letra A! Hum! Será que tem outras letras por aqui? Vamos procurar! Legal! Já tenho a letra A! Será que tem alguma outra letra por aqui? Hum! Achei umas letras ali! Vamos entrar! Nossa! É uma cama elástica! Legal! Vamos ver! Eu tenho a letra A! Aqui temos o B, o C e o D! A letra A deve ter saído daqui mesmo! Ei! Já sei o que fazer! Podemos pensar em um animal em inglês com a letra A e aí imitamos esse animal! Hum! Ah! Já sei! Ant eater! É a palavra em inglês para tamanduá! Eles comem formigas e tem um nariz e boca bem compridos e saem por aí procurando formigas! Alguma formiga por aqui? Nham-nham-nham-nham-nham-nham! Alguma formiga por aqui? Nham-nham-nham-nham-nham-nham-nham! Opa! Devolve essa formiguinha! Nham-nham-nham-nham-nham-nham! Ah! E a próxima letra é a letra B! Uh! Já sei um! Bad! É morcego em inglês! Vamos imitar um morcego juntos! Abram suas asas e voem como um morcego! Ou pulem! Uou! Parece que eu tô voando de verdade! E a letra C! Cat, que é gato em inglês! Hum! Como que podemos imitar um gato? Preparem as patinhas e... Miau! 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 Cá! 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 Calma aí, gatinha! Calma aí, gatinha! Só falta a letra D! Um animal que comece com a letra D! Dog! É cachorro em inglês! Bora! Uuf! 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 Uuuuuh! Uuuuuh! Muito bem! Agora é só a gente sair pulando pra brincar e curtir o uuuh! De montão! Hehehehe! Ei! Brincar começa com a letra B! Vamos voltar pro escorregador e ver se tem mais itens! Vamos lá! Ah! Esse escorregador é tão legal! Será que vai chegar mais alguma coisa? Ah! Oh! Vejam! É uma das bolas da piscina de bolinhas! Será que precisamos ir na outra piscina de bolinhas? Uau! Hahaha! Ah é! Com certeza precisamos ir pra outra piscina! Vamos lá! Legal! Vamos achar as outras bolinhas! Vamos lá! Uau! Um escorregador branco enorme! Ah! Preciso descer nele! Prontos? Três! Dois! Um! Uuuuuh! Foi rápido demais! Vocês estão vendo a piscina? Está atrás de mim? Nossa! Pensem em um jeito legal de entrar nela! Hum, hum, hum! Oiê! Uau! Olha só isso! É um escorregador grandão! Legal! Eu vou descer! Vejo vocês lá embaixo! Uau! Hahaha! Eu amei que tem duas piscinas de bolinhas aqui dentro! Demais! Uau! Ah! Eu amo nadar de costas! Hahaha! Uh! Mas que divertido! Com certeza a bolinha branca veio daqui! Prontinho! Nossa! Vejam essa parede! Viram as duas cores? Rosa e azul! E elas formam um padrão! Viram? Rosa, azul! Rosa, azul! Qual será a próxima cor? Você terminou a brincadeira? Isso mesmo! Rosa! Nossa! Vejam aquele carrinho! Que coisa fofa! E tem outras três bolinhas por aqui! Tem uma bola rosa e uma bola branca e uma bola azul! Tem algo escrito nessa aqui! Vamos ler! Você terminou a brincadeira! Relembre tudo o que fez e volte ao escorregador pra se divertir de vez! Nossa! Isso significa que terminamos a brincadeira! Conseguimos, 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 conseguimos de verdade! Ai, que demais! Legal! Aqui diz pra relembrar tudo! Vocês lembram os itens que achamos? Vamos lá! Encontramos um estetoscópio, um tomate, o capacete de bombeiro, a letra A e uma bolinha da piscina! Vamos contar os itens comigo? Legal! Um, dois, três, quatro, cinco! Muito bem! E depois diz, volte ao escorregador pra se divertir de vez! Bom, vamos pra lá então! Vamos lá! Isso! Agora é minha vez de descer também! Contam até três comigo? Legal! Três, dois, um! Uuuu! 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 Nossa! Isso foi muito legal! Ei! Conseguimos descobrir tudo! Nós conseguimos! 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 Oh, é! Nós conseguimos! É isso aí! Bate aqui! Muito bem! Muito obrigada por terem me ajudado com essa brincadeira! Exercitamos nossas mentes ao descobrir de qual centro de brincadeira era qual item! E exercitamos nossos corpos de tanto correr por esse parquinho gigante! Foi muito divertido! Obrigada por aprenderem comigo! Bom, este é o final deste vídeo! Mas, se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome! Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mika! Isso aí! Até o próximo vídeo! Tchau! Oi! Sou eu, a Mika! E hoje estou no The Pain Place na cidade de Nova York. Aqui eles têm vários materiais diferentes de arte. Podemos fazer esculturas ou pinturas, mas eu quero fazer arte com técnica mista. É quando usamos vários materiais diferentes para fazer uma obra de arte. Vamos lá! Ah! Pain Place! Ah! Vamos! Nossa! Olha só quantos quadros legais que tem aqui! Achei uma artista! Vamos! Oi! Sou a Mika! Qual o seu nome? Oi, Mika! Eu sou a Dierda! Oi, querida! Prazer em te conhecer! O que você faz aqui? Sou a instrutora aqui no The Pain Place. Eu sou uma artista! Nossa! Você é uma artista muito boa! O que é isso? É o horizonte da cidade de Nova York. Cidade de Nova York! É onde estamos agora! Acho que quero fazer uma paisagem também, mas eu quero usar técnica mista. Ah, claro! Mas vai precisar de mais materiais. Pode pegar o que quiser ali da mesa. Ah, tá bom! Obrigada! Até daqui a pouco! Nossa! Olha só todos os materiais que eu posso usar na minha arte de técnica mista! Ah! Ah! Isso é um avental! É super importante usar um avental pra proteger as nossas roupas da tinta ou da cola. Deixa só eu amarrar o meu. Ah! Olha só quanta tinta já tem no avental! Pronto! Vamos ver o que eu quero usar. Ah! Olha só isso! Vocês sabem que forma é essa? É um círculo com vários outros círculos ao redor dele. Vamos contar os círculos comigo? Então vamos lá! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez! Dez círculos menores! Isso é uma paleta de tinta. Podemos colocar várias tintas diferentes aqui. Eu vou precisar disso. Hum... O que mais? Ah! Alguns pincéis, com certeza! Eu gosto dos pequenos pra fazer os detalhes. Vamos levar alguns desses. Ah! Tem várias maneiras de aplicar a tinta em uma tela. Podemos usar um pincel ou uma esponja. Isso deixaria a tela com uma textura bem legal. Vou levar essa também. Hum... Ah! Cola? Cola? Talvez eu precise de cola. Vamos ver. Olha só quantas cores! Ah! Eu vi algumas das minhas cores preferidas aqui. Eu vou usar... Uh! O roxo! É claro! Vou levar o roxo e... Hum... Amarelo! Nossa! Vai ser tão legal fazer prédios roxos e amarelos. E... Esse azul também é bem legal. Então, roxo, amarelo e azul... Hum... Parece que já tem um pouco de papel cortado. Acho que vou levar um pouco. Vou levar o vermelho... E... Azul... E... Amarelo... Hum... Vou pegar mais alguns. Legal! Nossa! Já tem uns pedaços cortados. Hum... O que nós temos aqui? Ah! Olhem! É uma pessoa! Ei! Você quer fazer parte da minha pintura? Eu quero sim! Ótimo! Já vai pra dentro. E... Que outros formatos temos aqui? Ah! Um sol brilhando! A minha paisagem pode ser durante um dia de sol. Ah! Você vai comigo com certeza! E... Umas fitinhas também são legais. Vou levar algumas. Melhor colocar todas. Nossa! Caramba! Olha só quantas bolinhas coloridas! Uh! Elas se chamam pompons. Hum... Acho que vou levar algumas comigo. Com certeza vou precisar de tesouras. Se forem usar tesouras, chamem um adulto pra ajudar. E... Ah! Um rolo de tinta! Vai ser bem legal! Outra forma de aplicar a tinta. E... Nossa! Olha só quantas cores diferentes! Vou levar todas também. E... Nossa! Olha que pincel incrível! Ah! E um bem grandão. E esse aqui parece com um triângulo. Uh! Vai ser bem legal! E... Uns lápis de cor também. Nossa! Vai ficar muito colorido! Que ótima maneira de registrar esse meu dia aqui em Nova York! Será que faltou algo? Ah! Preciso de uma tela! Essa aqui vai servir! Legal! Vamos começar! Estou tão empolgada pra fazer essa peça de arte! Ah! Aqui tem um tripé. Vou colocar minha tela aqui. E... Os materiais desse lado. Ei! Tem outras tintas aqui! Olha só esse rosa choque! Ah! Até combina com as minhas unhas! Esta é uma tinta acrílica, que é diferente da tinta aquarela que eu coloquei no meu cestinho, lembram? A tinta acrílica é mais grossa do que a aquarela. A aquarela é mais fina e transparente. Você consegue ver através dela. Hum... Acho que eu vou usar a tinta acrílica hoje. Beleza! É... Ah! Vou usar minha paleta de cores. Então, vou começar fazendo o céu e a água. Então, preciso de azul. Ah! A tinta azul está bem aqui. Legal! Uh! Viram? Que azul mais lindo! E... Ah! Olha só isso! Eu amo tanto essa cor. Parece até um turquesa ou um azul real. Vamos colocar ela aqui? Ah! Que linda! E... Vou colocar um pouco de preto. Uh! E... Branco. Lá vamos nós! Olhem só isso! E preciso de um pincel. Ah! Esse parece ser o pincel perfeito para fazer o céu e a água. Legal! Vamos começar! Bom, começamos com uma tela em branco. E eu posso fazer de tudo. Já estou me sentindo inspirada. Legal! Olha só! Vou começar com o céu. Então, vou usar este azul aqui e um pouquinho de branco. Vou colocar uma aguinha aqui. E preciso tomar cuidado porque a tinta acrílica mancha as roupas. Que bom que eu estou de avental! Então, vamos fazer esse lindo céu azul. E... Olha só! Acho que o céu está ficando bem legal. Então, eu vou fazer a água. O rio. Vou fazer o rio um pouco mais escuro do que o céu. Então, mais tinta azul. E se eu colocar um pouco de preto, ele vai ficar mais escuro do que o céu. Legal! Agora... Eu vi um secador de cabelos. É uma ótima maneira de secar a tinta mais rápido. Espera aí. Viram? Uh! Vou secar a tinta para eu conseguir aplicar o próximo material. Isso aí! Prontinho! Acho que ficou bem legal. Hum! A água ficou bem escura. Aposto que se eu colocar mais azul nela, ela vai ficar mais parecida com a água mesmo. Vamos ver. Opa! Prontinho! Vou colocar mais azul. Vamos ver se vai dar uma clareada. Porque ficou muito escura. Parece até que é uma rua. Mas eu quero que seja um rio. E... Vou colocar um pouco de branco. É sempre importante limpar o pincel entre as cores. Vou colocar o branco. Pronto! Já fiz o céu e a água. E agora quero colocar nuvens. Eu poderia usar meus dedos para fazer as nuvens. Beleza. É muito legal usar coisas diferentes para aplicar a tinta. E a melhor parte de usar o avental é isso. E tá limpo. Três nuvens fofinhas. Beleza. Deixa eu pegar... Agora vamos secar as nuvens. Beleza. Olhem só isso. É o Empire State Building. Eu vou colocar esse prédio na minha pintura de Nova York. Legal. Vamos começar colocando os prédios na tela. Vou colocar bastante cola aqui para os prédios grudarem. Pronto. Olhem! Um retângulo amarelo. Retângulos são ótimos para representar prédios. Prontinho. Já terminei de colar os meus prédios. Agora eu vou colocar as partes de feltro. Lembram desse carinha? Uma colinha nele. Prontinho. Qual vai ser o nome dele? Hum. Olha, acho que ele vai se chamar... George! George! George, onde você quer ficar? Ah, está bem. Tá bom. Vai ficar bem perto da água, George. Eu entendo. É verão. Você quer se refrescar. E... Ah! Falta o sol. Preciso achar o meu sol de... Ah! Feltro! Ele está aqui. Pronto. Agora colocamos o sol aqui. Ah! Eu amei! Ficar demais colocar bolas de algodão nas nuvens. Tem umas aqui. Ah! E elas parecem nuvens, né? Fofas, macias e branquinhas. Legal. Vamos ver... Como vai ficar. Vou colocar um pouco aqui. É! Legal! Eu gostei! O que vocês acham? Eu achei que as nuvens ficaram muito legais. E agora... Ah! Acho que vou colocar uns detalhes nos prédios. Preciso de um pincel pequeno... Tipo esse aqui. Isso é tão legal! Isso que eu gosto na técnica mista. Usamos materiais diferentes para fazer uma obra de arte. Uh! Ainda sobrou um pouco de tinta branca. Hum... 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 Eu misturo com água e... Vamos fazer umas janelas... Nesse prédio bem aqui. Pode ser um prédio de apartamentos. Ah! Ah! E o George mora aqui. George, eu adorei seu prédio e tem vizinhos ótimos. Legal. E talvez umas linhas aqui. Outras ali... Esse prédio aqui vai ter outras linhas, olha. Vou fazer três linhas nesse aqui. Uma... Duas... Três. A parte mais legal da arte é poder fazer o que quisermos. Legal. Mais detalhes acho que já está muito bom. E eu esqueci que eu trouxe algo na minha bolsinha. Glitter! Vou colocar um pouco de glitter na pintura. O que vocês acham? É... Legal. Preciso de cola pra que o glitter grude. Acho que vai ficar legal na água. Vai parecer que são bolhas. Agora minha obra de arte já está finalizada. Ah, oi, amiga. Oi, nossa, ficou incrível. Obrigada, eu me diverti demais fazendo. Já sei o lugar perfeito pra pendurar sua obra. Sério? Sério, alguém tá vindo buscar um quadro, então penduramos o seu no lugar. Ah! Minha obra vai pra parede junto com as de outros artistas? Que legal! Espero que tenha gostado do Pain Place. Eu amei, foi muito legal. Obrigada por tudo. Tchau. Até a próxima. Nossa, tô me sentindo uma artista de verdade. Hoje foi tão divertido. Ah, não preciso mais do meu avental, porque já terminei a minha obra de arte. Nosso dia foi ótimo aqui no The Pain Place. Fiz um quadro utilizando técnica mista e usando cartolina, pedaços de feltro e tinta e... Glitter! Nossa, foi tão legal! E ainda consegui pendurar ele na parede. Como uma artista de verdade. Bom, este é o final deste vídeo. Mas se vocês quiserem ver mais os meus vídeos, é só procurarem pelo meu nome. Vamos soletrar o meu nome comigo? Legal! M-E-E-K-A-H Mica! Legal! Até o próximo vídeo! Tchau!